Olá, super estudante, olá, super gênio, olá, super concurseiro, olá, super vestibulando. Aqui é o professor Rubens Sampaio, do método comoestudar.com.br. A diretiva de hoje, a dica de hoje, diz respeito ao que os estudantes chamam de sacrifício. Professor Rubens, eu preciso me sacrificar tanto pra estudar assim? Eu preciso abandonar a minha vida social? Eu preciso parar de ir nas baladas? Eu preciso parar de fazer esporte? Eu preciso simplesmente me concentrar de forma absoluta nos estudos? Não, não, a resposta é não. Nós ainda estamos seguindo algumas das orientações do SSS, aquele estudo australiano que foi feito a partir de uma pesquisa com 400 jovens estudantes do ensino médio que tiraram notas acima de 98, 98, 99 e 100 no exame final do ensino médio. E não obstante a pesquisa tenha sido feita com estudantes do ensino médio, isso não importa, porque estudantes do ensino médio são adolescentes jovens e o que serve para esses jovens estudar também serve para jovens adultos e adultos, inclusive. Os estudantes de sucesso dessa pesquisa, desse estudo, eles, em hipótese alguma, abandonaram a vida social deles. Eles não abandonaram a vida social. Eles continuaram alimentando a vida social, mesmo porque é preciso ter vida social para ter saúde mental. Você não pode se isolar feito um monge, feito um eremita, e achar que só estudar, só estudar, só estudar vai te fazer bem ou vai te trazer o sucesso. É bom estudar o suficiente quando você está comprometido com uma prova, com um exame de seleção, com um vestibular, com um concurso. É óbvio. E é óbvio também que a sua vida social vai ser impactada. É claro que você vai sacrificar algumas das 15 festas que você tem no ano. Se você tem 15 festas programadas no ano, você não vai em todas elas. Você vai no máximo em 5, 4, 5, 6. Não mais que isso. Você vai precisar sacrificar um pouco dela? Vai. O que você não pode é eliminar a sua vida social. Ah, eu adoro jogo de futebol. Eu assisto todos os jogos do Campeonato Paulista, do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Carioca. Não. Não dá. Não dá. Você vai assistir talvez um jogo por mês, ou uma final, ou então na Copa do Mundo, você vai assistir talvez apenas os jogos do Brasil. E olhe lá. E olhe lá. Se você, por um acaso, estiver no meio de um concurso público. E isso é importante. Sabe por quê? Porque é isso que vai fazer a diferença. Muitas pessoas vão assistir todos os jogos da Copa. Muitas pessoas vão assistir todos os jogos do Campeonato Paulista, Carioca, Gaúcho, sei lá o quê. E você, na pior das hipóteses, vai assistir apenas alguns jogos importantes, tá? E vai deixar o resto pra quê? Vai deixar o resto pros outros concorrentes seus assistirem e ficarem pra trás. Tá bom? Então, aqui a dica é muito clara. Em primeiro lugar, você não tem que abandonar a vida social. Você não tem que abandonar a sua vida social. Você não tem que abandonar tudo aquilo que te dá prazer, alegria e satisfação. Não. Mas um pouco de sacrifício você vai precisar fazer. Tá? Então, das 15 festas, você vai só em algumas. De todos os jogos, você vai só em alguns. Se você é um maníaco por série, você vai diminuir um pouco das suas séries. Não precisa deixar de assistir todas elas por dois anos. Não. Você simplesmente vai regular a intensidade do seu estudo com um pouco de lazer, com um pouco de convívio social. Você não pode eliminar nem o lazer e nem o convívio social da sua vida. Porque isso pode te trazer alguns transtornos mentais, te deixar mais estressado e prejudicar o seu próprio desempenho nos estudos, prejudicar a sua aprendizagem. Repetindo pra deixar muito claro. Você vai fazer sacrifícios durante o seu período de estudo? Vai fazer sacrifícios. Mas você não pode abandonar a sua vida social. Você não pode abandonar completamente o seu lazer, aquilo que te dá prazer, aquilo que te dá satisfação. No SSS, todos os estudantes pesquisados, eles mantiveram a sua vida social, mas eles também fizeram algum tipo de sacrifício. Se você gostou do vídeo, dá o seu joinha, clica no like, aperta o sininho preto, compartilha no Facebook, compartilha nas redes sociais das quais você participa, e não se esqueça de fazer o download do e-book Como Estudar, que está disponível pra você aqui embaixo. Basta você clicar no link da descrição, fazer o seu cadastro, fazer o seu cadastro, que o link do e-book vai ser enviado para o seu e-mail, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.